E vocês vão ver a suada que os presos da Plantão Zona Sul fizeram no ar. 3 metros quadrados e 20 presos amontoados, uns sobre os outros. Essa era a realidade da carceragem provisória da Delegacia de Plantão Zona Sul na noite desta segunda-feira. Resultado do acúmulo do final de semana. As unidades responsáveis para receber os presos, também lotadas, fecharam as portas. Por volta das 7 horas, todos eles iniciaram um quebra-quebra, um tumulto exigindo a transferência imediata. A situação da gente aqui está muito difícil, a gente só está querendo uma transferência. Vocês não veem a situação da gente aqui, hoje a gente só fez almoçar. A gente sabe que o poder, os arrendos aqui não tem poder de querer transferir guerra atentada, mas não tem condições, a gente quer sair daqui. Só tem uma palavrinha aí, tem um pai de família aqui morrendo e o culpado é vocês, não tem nada de almoçar, é vocês. Ok, aí saindo dele, tudo está errado aí, o caralho passando, vai morrendo, só remelando, sangrando aqui. Cadê que conseguem fazer alguma coisa? Não faz nada com nós, só vai prender nós e cuidar nós em uma jaula, não faz nada. Tem quanto de vocês aí? Sérgio, ninguém quer alterar não, a gente só quer transferência, a gente só quer transferência, a gente quer retirar a cadeira da gente, a maioria daqui é só castigo de cima aberto, tá entendendo? Foi recapturado, então a gente quer retirar o castigo da gente e tudo cegar, ninguém quer alterar, ninguém quer bagunçar em delegacia aqui não. A todo momento chegavam outros presos, vindos de delegacias distritais especializadas. Por volta das oito horas da noite a situação ficou bem mais complicada a ponto dos agentes da polícia civil contactar os policiais militares do 5º batalhão e do batalhão de choque para tentar acalmar os ânimos dos presos que estão nesta unidade. A previsão é de que ainda esta noite pelo menos parte seja removida para uma outra localidade, um outro presídio aqui de Natal. Mais viaturas e policiais foram acionados para dar início à operação que precisou do apoio também dos policiais civis de plantão. Os policiais militares do batalhão de choque iniciaram uma revista, toda a parte aqui da rua das Pamplonas, a que fica na lateral da plantão Zona Sul foi interditada, a imprensa orientada a ficar um pouco afastada. A informação que nós obtivemos por parte dos policiais civis é de que pelo menos metade dos presos irá para o centro de triagem em Piranji. Infelizmente essa situação aqui na plantão Zona Sul já era algo que era esperado, certo? A pergunta é o que as autoridades desse estado estão aguardando acontecer nessa delegacia para tomarem uma providência. Hoje nós temos aí 20 presos amultuados, certo? Nos livros de história eu comparo a um calabouço, certo? 20 seres humanos, certo? Amultuados, sem a mínima condição, o local onde eles estão não tem banheiro, não tem ventilação, certo? E só resta a eles gritarem e aguardar a boa vontade das autoridades. Após duas horas, um grupo de presos foi levado dividido em três viaturas. Este aí mandou um recado para a família. Eu queria deixar avisado aí, onde quer que minha mãe esteja, se ela estiver assistindo, para ela acompanhar essa reportagem, que eu já estou um bocado de dia preso, saí e me recolheram de novo. Estou sofrendo, mãe. Por favor, mãe, preciso da sua ajuda. Alguém da minha família puder vir aqui. Ei, eu fosse você, eu tinha vergonha de mandar um recado desse para a sua mãe. Ei, para a sua mãe, para a família, para a sua mãe. Ela deve estar assistindo-se, mas chorando de desgosto, de tanto conselho que ela lhe deu, de tantas vezes que ela botou você para a escola, pegando na sua mão e você matando o aula. Aí você vai assaltar. Isso aqui a gente mostrou, que levou uma camada de pau lá em Ponta Negra. Não é ele, Cleber? Ele levou uma camada de cacete. Estava com a faca fazendo arrastão em Ponta Negra. Aí eu olhar para a câmera para dizer, Mamãe, a senhora, olha, tenha pena de mim. Eu estou sofrendo. Sofrendo está sua mãe, Bécil. Sofrendo está sua mãe. Porque você tem certeza absoluta. Quando sair daí, que sua mãe deve mexer os pauzinhos para arranjar dinheiro. Talvez vender até a casa, para pagar advogado, para ver o que é que pode fazer com você. E depois você faz tudo de novo, dando na cara da mãe. É dando a tapa na cara da mãe. É o que você vai fazer. Você. É você. O comentário foi para você que mandou o recado para a mãe. Em relação, em relação aos outros presos, claro que vocês têm razão total. Têm total, estão cobertos de razão. Um lugar 3 metros quadrados, com mais de 20 presos, aí é uma tremenda de uma sacanagem. É querer que vocês virem bicho mesmo. Essa é a realidade.